Futebol Jovem Pan. Informação e comentários. Um time de craques que tocam de primeira. Reportagem, opinião, futebol é na Pan. Bom, e hoje o cracaço aqui nos estúdios do Jornal da Manhã, aquele que tem Copa. E por falar em Copa, ontem na Libertadores da América, todos os brasileiros venceram pela primeira rodada da fase de grupos com destaque pela para a virada do Santos e também a bela vitória do Inter de Porto Alegre. Quem está aqui nos estúdios é ele, Vampeta. Pra falar mais sobre isso, com direito a óculos, hein, Vampeta? É, Tiago, pra enxergar melhor, né? Bom dia, bom dia a todos. Os clubes brasileiros estravam bem, né? Todo mundo ganhando, né? O Inter estravam bem, ganhando em Porto Alegre, o Grêmio fora de casa, o próprio Santos ganhando na Argentina. Quer dizer, os clubes brasileiros decolando, né? O Atlético Paranaense ganhando em casa e hoje tem o São Paulo e o Palmeiras, né? Estreando também. É, engraçado também, o Grêmio ganhou fora de casa, isso mostra um poderio bom do Grêmio também, né? Quer dizer, a decisão desse ano da Libertadores é no Maracanã, né? Então todo mundo quer disputar a final aqui no Brasil, principalmente o Flamengo que estreia hoje também, né? Agora, em relação ao próprio Palmeiras, você falou sobre o São Paulo, o que esperar dos paulistas já nessa fase desse... Porque o Coringão caiu, né, Vampeta? É uma pena pra Libertadores, né? A falta do do estigante, né? A Libertadores é... E sem sentar a presença do Corinthians, o senhor vai estar, o Corinthians tá de molho, mas o Palmeiras e o Flamengo é o grande favorito junto com o Grêmio. Agora, o Flamengo enfrenta o Júnior, né? O Júnior Barranquilla lá na... Lá fora de casa, enfim... Na Colômbia. Na Colômbia. E de qualquer forma, o Flamengo ainda é o favorito, né? Tenta agora um bicampeonato, tem outro título da Libertadores atrás, mas tenta um bicampeonato e é o favorito, né? É o atual campeão, né? E você pega ali os clubes argentinos, quer dizer, River e Boca, o Boca estirou ontem também empatando, né? Eu acho que são os dois, assim, que vai perseguir também a chegar uma final, River e Boca, eu acho que os demais da América do Sul não faz justo ao que o futebol brasileiro investe, principalmente Flamengo e Palmeiras, né? Ô, Vambi, colocando você na parede, o Tite vai convocar os jogadores pra primeira rodada da eliminatórias, né? A Copa de dois mil e vinte e dois já começa esse ano e tem gente que que defende que o time do Flamengo seja convocado inteiro junto com o Neymar. Por que que cê está dando risada, hein, Vambi? Porque já chegou alguma alguma época aí no futebol brasileiro, o Palmeiras fez isso uma vez, mas não foi em ex-eliminatório, né? Já teve Botafogo, Santos, que dividia a seleção, mas o Flamengo vive um grande momento, principalmente o Gabigol, né? Agora o nome dele é Gabigol mesmo, tá fazendo gol de todo jeito e o que se espera é que o Gabigol e o Bruno Henrique estejam nessa relação do Tite aí pra pro jogo das eliminatórias. Tem que tá, né? O melhor time brasileiro hoje, tem que tá. Tem que tá, o campeão da América, a vice-campeão do mundo, né? E não precisa ter passaporte europeu pra ser convocado. Com o olho de Lince e o Vampeta aqui no Jornal da Manhã. Valeu, Vampeta. Sempre bom.